Uma guarnição da Polícia Militar do 47º Batalhão prendeu um homem acusado de abusar sexualmente da enteada de 10 anos em uma comunidade localizada na zona rural de Mojô, Nordeste Paraense, nesta quarta-feira. Segundo informações, a denúncia teria partido da própria mãe da menor ao perceber o comportamento diferente da menina. A esposa do acusado estava desconfiada há alguns dias que algo errado estava acontecendo. Para ter certeza, a mulher decidiu vasculhar o celular do agressor e se surpreendeu ao ter acesso em vídeos em que ele aparece tocando nas partes íntimas da vítima. Ao ser indagado sobre os crimes, o acusado fugiu em rumo ignorado. Após receber a denúncia e informações sobre as características físicas do acusado, a guarnição realizou buscas que resultaram na localização dele, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da Justiça. Com informações, Portal Mojo News.